Música 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 Eeeeeee Crendo que custo nojento Mãe vai te ensinar e depois você vai fazer O que você acha? É azul Olá pessoal Estamos aqui Na segunda tentativa De colorir as baquetas do Levi Bom No vídeo No vídeo da colorir da baqueta A gente pintou, conseguimos pintar só essas aqui E olha o que aconteceu Senta, senta Que eu estou explicando Espera Mostra aqui Levi Essa baqueta Mostra para a câmera Laranja Mostra O que aconteceu? Ficou a baqueta inteira descascando Então Nós pesquisamos E a melhor maneira De resolver isso É colorindo de Durex Durex colorido Para Levi De fazer isso Tá faltando a verde Para Levi De fazer isso Então vamos Que o Levi está ansioso Vamos começar por aqui Bom Se não foi o Levi Que escondeu Foi a gata Durex 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 Ficou Que filha Que filha Tá bonito Levi Por que você sequestrou Durex Durex De novo Quirha Tá gostando? Me dá o durex, afogada Você pode me dar o durex? Agora o que você vai fazer, Levi? Você vai ficar apertando assim Senta aí na cadeirinha Não, senta aqui na cadeirinha Calma Que lindo Ajuda a mamãe Não Não, tira a baqueta Aqui Levi, Levi, tira a mão daí Meu Deus O que você quer? Azul Azul Levi, mostra a sua baqueta azul Como é que gira a baqueta? Ai, que lindo Posso te contar uma coisa? A mamãe Tá pintando a outra baqueta Que cor, Leia? Vermelho A mamãe tá pintando Outra baqueta de vermelho Vamos lá ver? Vamos Azul Azul? Deixa azul aí Vamos ver a vermelha Vamos Olha a vermelha Levi 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 Vermelho Vermelho A sombra Levi Vai Vai Não faça isso Fala assim Eu vou tocar Pera aí a outra Levi, acabou? Acabou Vai fazer o que agora? Tututá Gostou? Acabou Corre Vai lá, Tututá Vermelho Que cor? Branca É Branca Tá ansioso? Você quer tocar com a branca? Sim Ele tocou com a vermelha? Não Branco Branco Oi Quer o leitinho? Toca um pouquinho Pra tomar o leitinho É boa? É boa? Como é que é? Aqui O que é que tem? O que é que tem? Aqui A Kirra comeu o durex todinho Ele tá todo Rasgando Amarelo Bom gente Já tô acabando Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 것처럼 Tchau 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 Tchau, tchau.